Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Saúde pública é sempre uma questão complicada. Além de sempre estarem faltando recursos, também existe a questão de como o dinheiro é distribuído. Assim, enquanto o tratamento contra algumas doenças recebe bem mais verbas, outras são deixadas de lado. Existe até um nome para essas enfermidades, doenças tropicais negligenciadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada cinco pessoas sofre com alguma delas. É sobre isso que eu converso agora com a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Olá, deputada! Tudo bom? Obrigada pela oportunidade. O senhor é um prazer. Prazer é nosso. Deputada Ana, explica pra gente um pouco mais que problema é esse das doenças negligenciadas. Então, eu fui procurada recentemente por um grupo de ativistas para tratar das doenças negligenciadas. Nós tivemos uma audiência pública no mês de agosto na cidade de Campinas, na Câmara Municipal, inclusive com o representante da Organização Mundial de Saúde, com a Unicamp, a Universidade Pública de Pernambuco e de grupos de apoio a famílias e de apoio aos doentes de Chagas. Eu desconheci o termo, confesso minha ignorância, eu desconheci o termo negligenciado. Eu penso que negligencia é um verbo que seja uma ação, é uma ação de omissão. E essas doenças, elas são justamente negligenciadas porque há tratamento, há cura, há prevenção, mas isso não é feito. Não é prioridade? Não, não é prioridade. E essas doenças negligenciadas atingem principalmente a população mais pobre, mais vulnerável de todos os países. E aqui no Brasil nós temos 16 milhões de pessoas com doenças negligenciadas. Explica, dá um exemplo, a senhora citou a doença de Chagas, né? Então, são doenças que, o que acontece? A população que tem essas doenças não se organiza como câncer ou simplesmente, como a senhora citou, é doença de pobre e aí não se dá a devida atenção? A população se organiza, sim, inclusive, a associação de apoio é que me chamou, que chamou o mandato para essa discussão. O vereador, que é médico também pelo Torino da cidade de Campinas, se vê presente, o vereador Carlão. Há um projeto na cidade de Campinas de conscientização e nós decidimos em conjunto, naquela audiência, tiramos a diretriz também, de entrarmos com uma semana de conscientização das doenças negligenciadas, que você precisa de descobrir, né? Chagas, você precisa descobrir que você está com Chagas, aí você tem que ter todo um acompanhamento, mas não é só a Chagas, não. Como são os outros exemplos? Dengue, chikungunya, lesbaniose, anseníase, esquistossomose e até a raiva. Todas são doenças que têm tratamento. Nós entramos também com o requerimento de informações para conhecermos, para sabermos onde nós temos medicação disponível, né? Em que quantidade, qual o número de pessoas atendidas, né? Se há um protocolo único em todo o país de acesso para que essas pessoas tenham atendimento, para que haja visibilidade daquilo que não deve ser negligenciado. E o propósito da senhora é de que haja um dia específico do ano para se discutir essas questões? Nós temos o dia 14 de abril, que é o dia mundial de combate às doenças de Chagas. E nós propusemos uma semana de conscientização a partir do dia 14 de abril, por ser um dia mundial já de combate a essa doença que acomete muitos brasileiros. Além dessa discussão, o que pode ser feito, deputada, para que essas doenças... Algumas, inclusive, o Brasil está virando destaque mundial, né? Dengue e chikungu, esse exemplo. Sabe algo interessante? No meu instante, vem do estado de São Paulo. Catapora já foi, já havia sido erradicada. Nós estamos tendo catapora em São Paulo. Essa semana mesmo... Ainda tem doença voltando. Tem doença voltando essa semana. Minha filha mesmo teve catapora, né? Um menininho numa caminhada, todo pintadinho. Você teve catapora? Eu falei, estou com catapora ainda. Ele estava todo marcadinho. Doenças que foram erradicadas, mas por conta da vacinação não chegou, né? Eles estão voltando novamente à baila. Só para você ter uma ideia, a EMS, que é uma grande empresa de produtos genéricos no Brasil, está fazendo uma doação de azitromicina em grande quantidade para combater a boba, né? Que acomete principalmente os africanos. Então, nós temos medicações. Não são medicações de alto custo, não. Mas precisa chegar essa população. Aí você tocou um assunto nevrálgico, né? Que essa população não se organiza. Justamente, a esquistossomosa atinge principalmente os ribeirinhos, a população ribeirinha. Cural. E você... A população ribeirinha, quando digo, é lá do Norte e Nordeste mesmo. Claro. E é uma população que precisa pensar no que vai... O trabalho que vai executar num período para se alimentar num outro período. Não é? A verdade é essa. Então, essa questão da organização precisa partir principalmente de nós, né? De termos a sensibilidade, a humanidade. Nós estamos deixando de ser humanos à medida que nós não nos toleramos e ignoramos a continuação de sofrimento do outro. para que essas pessoas tenham uma vida digna, né? Já que a morte é indigna, né? Claro. Mas a vida precisa ser digna. Deputada, o que pode ser feito, então, pelo poder público e que não está sendo feito para melhorar a vida das pessoas? Porque algumas dessas doenças existem... A gente nem imaginava que era coisa, hoje em dia, de livro de ciências. A gente, então, que vive no meio urbano, sequer conhece essas pessoas que têm essas doenças. Mas existe toda uma parcela da população, pelo jeito, que é negligenciada mesmo. A primeira coisa, já que atinge a população mais pobre, nós deveríamos distribuir mais renda no nosso país, né? Isso, quando você entra com projetos de bolsa, quando você entra com incentivos para que os pobres consigam ingressar em universidades, principalmente as universidades, porque onde até então só tinha acesso quem havia feito o ensino secundário em escolas privadas, nós estamos dificultando a vinda dessas doenças. A outra questão, já atingindo a doença, nós precisamos de maior divulgação e de incentivo às faculdades para que hajam especialistas nessa área. Eu me deparei em relação ao Unicamp com um médico que é apaixonado pelo tema e que acabou trazendo um docente também para essa paixão, mas ele só tem um, né? Então, não há um interesse relevante em relação a essas doenças que acometem ainda 16 milhões de brasileiros aqui no nosso país. E o Ministério da Saúde precisa nos responder o requerimento que venceu agora, já venceu o prazo no dia 19. Que requerimento é esse? Explica pra gente. Um requerimento para que nós saibamos da medicação, onde ela está disponível, o número de pessoas hoje que são atendidas, né? Para que a gente possa divulgar e ajudarmos as pessoas a partir da localização da saúde, dos devidos estados e municípios, possamos ajudar as pessoas que são acometidas doenças negligenciadas para que o acesso à saúde seja de todos. De quando foi esse requerimento? Venceu agora dia 19. Sem resposta nenhuma? Sem resposta, até agora sem resposta. Deputada Ana, a senhora citou também a questão de políticas de renda, né? Preocupações contra essas pessoas, distribuições, cotas. Mas explica pra quem teve alguma dificuldade de entender qual a ligação exata entre a redução de doenças e esse tipo de preocupação. A pobreza. A pobreza. É negligenciada porque a medicina e muitos superou já a cura, a prevenção e o tratamento. É negligenciada porque é uma doença que acomete grande parte dos pobres no nosso país e não há uma política para erradicação desse mal. Chagas é o barbeiro que se aloja normalmente em casas de sapé, em buracos de tijolo, de casas que não foram acabadas, casas precárias. É a esquistossomose. É um local onde você não tem tratamento de esgoto, onde a água do rio é destratada. Então nós precisamos de melhorar a saúde pública na sua base. Há muito que se fazer ainda no Brasil em termos de recuperar esse débito que nós temos de ocupação e de escravidão. Deputada Ana, qual a situação do projeto? O projeto, nós entramos com o projeto de lei. Agora ele vai tramitar pelas comissões e ele é conclusivo nas comissões. E, bom, boa sorte. Nosso tempo está acabando, mas obrigada, deputada Ana Perugini, pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Quanto tempo nós temos ainda? Dá para dar um recadinho ainda. Eu queria pedir a você que está em casa nos ouvindo. Eu me deparei com um testemunho muito chocante de uma pessoa doente com chagas que até ela identificar, o problema é até ela identificar que o problema é esse. Ela fez uma via sacra. Você procure um bom clínico geral e ainda um descobrido. Não desista, porque há sempre uma resposta à tua pergunta e a indagação de como você viveu no passado, quando foi sua infância, é importante para o diagnóstico. Então, nós precisamos de ter essa consciência. Infelizmente, a nossa educação não dá conta de tudo isso, até porque há cada vez uma restrição em relação à educação no nosso país, para que nós saibamos apenas matemática e português quando nós estamos avançando na ideia da tecnologia e da informática. Então, que você não desista de procurar, porque há casas de apoio. Entre na internet, se não tem acesso, peça para um filho. Sempre há um jeito de descobrir. E se você tiver com dificuldade de chegar ao tratamento, entre em contato com o gabinete. Agora acabou mesmo o nosso tempo. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br barra palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais. E as tuas adoradas. E as tuas adoradas. Você pode me ouvir e Dr. Helga.